Mobilizar a sociedade e oferecer informações para o enfrentamento à violência contra as mulheres. O projeto Salve Uma Mulher é a ferramenta para isso. Construir um país que respeita, acolhe e garante a dignidade das mulheres é um dos principais objetivos do programa. Quer saber como funciona o Salve Uma Mulher? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é a Rosinha da ADFAL, secretária adjunta de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Grata por estar conosco no programa. Prazer estar aqui no Saiba Mais. E um prazer também estar com você, Lili. Prazer é todo nosso, viu, Rosinha? Infelizmente, a violência contra a mulher é uma realidade e se calar nunca é opção, né, Rosinha? Na verdade, é uma triste realidade. É uma triste realidade. Se calar, não. Se encorajar, eu acho que não é uma coisa fácil, mas é o que a gente precisa fazer. Tanto a mulher como a própria sociedade, no intuito de protegê-la. Denunciar. São, em média, quantas mulheres vítimas de violência no Brasil? Olha, segundo o último anuário da violência contra a mulher, são, em média, 500 mulheres que sofrem algum tipo de violência por hora. É um número muito... Grande, significativo, né? Significativo, triste, alarmante. E aí, quando a gente fala algum tipo de violência, as principais são física e sexual. E aí, infelizmente, chamando a atenção também para o crescente número de feminicídios. E aí que está o nosso papel de tentar coibir, né? Ou seja, impedir, proibir que esse número cresça. É, Lília. E esse papel não é só da mulher, não é só das políticas públicas de governo. Toda a sociedade precisa se engajar nisso, fazer essa transformação cultural. Que precisamos realmente fazer uma transformação cultural. As políticas públicas precisam ser eficazes para conscientizar, sensibilizar, proteger a mulher. Mais do que punir ou agressor, resgatar esse relacionamento que precisa seguir, precisa que a família seja fortalecida. Porque a gente sabe que quando uma mulher é agredida, não é apenas a mulher que é agredida. É uma família. São os filhos, é o relacionamento. E a família é a base da sociedade. Uma família desestruturada reflete uma sociedade desestruturada. E é isso que estamos vendo no nosso país. E voltando para essa questão da violência, né? Como é que fica a questão das estatísticas, do perfil? São mais de idade essas mulheres que são agredidas? É para toda a classe social, toda a raça? Olha, os números são bem variáveis, né? Vou começar a falar da questão da classe social. Ela atinge realmente a mulher em qualquer lugar que ela mora, seja na periferia, na favela, seja no bairro de classe média, seja na alta sociedade, embora muito pouco divulgada, denunciada. A conta bancária pode não ter nenhuma ou pode ter muito dinheiro. Independe, ela está em todos os níveis sociais. E também, todo tipo de mulher, toda a classe, toda a idade, toda a raça. Nós temos um recorte para a questão da raça negra. Infelizmente, também, o nosso país reflete que ainda é muito preconceituoso e discriminador com relação à população negra. As mulheres negras sofrem, sim, mais violência. A faixa etária está entre a juventude e um pouco mais da mulher adulta. Mas temos um número crescente de mulheres idosas sofrendo violência. E as idosas, inclusive, a maior é a patrimonial e a física. E, infelizmente, também, a maioria da violência ocorre dentro do lugar onde deveríamos nos sentir mais seguras e protegidas, que é o nosso lar, a nossa casa. Seria uma média de quanto por cento? Em torno de mais de 80%, 83, se não me engano, segundo a última pesquisa, o último anuário. E também, segundo os dados da segurança pública, a maioria dessas agressões, além de ser dentro da nossa casa, o agressor tem um vínculo de relação com a mulher. Ou é o companheiro ou ex-companheiro, ou é o filho, enfim, algum parente, alguém que tem uma relação afetiva ou um vínculo mais próximo com a mulher. Então, vamos à pergunta da Cleonice Brandão, de Luziânia Goiás. Ela quer saber. Quais as principais motivações para a violência contra a mulher? Olha, eu acho não. Não tem uma motivação específica, né? É um problema social também. Muitas vezes, na maioria dos casos, o homem agressor, ele também sofreu agressão. Na maioria dos casos, o homem agressor, ele também vivenciou a agressão contra a mãe dele dentro da própria casa quando ele era criança. Então, ou ele sofreu a violência, ou ele vivenciou essa violência, e normalmente ele repete essa violência. Também está ligada a questão de saúde com relação ao alcoolismo, às drogas. E, quando eu falo também da questão social, ao desemprego. Imagina um homem que chega em casa e nós ainda temos aquele perfil de sociedade que o homem é o provedor da casa, e quando ele está desempregado, isso mexe muito com o emocional dele, e a mulher fica naquela cobrança. Então, é um dos motivos que eles alegam. Ah, eu estava desempregado, perdi a cabeça. Embora, quando ela se perpetua, passa desse único momento e vira realmente, muitas vezes, até uma patologia. É, a gente vê que são vários tipos, né? São diversos os tipos de violência contra a mulher. E num conxingamento, uma retenção do próprio dinheiro, como você falou aqui, a questão de desqualificar, ofender, empurrar, isso jamais deve ser visto como uma atitude temporária, né? Tem que estar alerta, até mesmo a questão da chantagem do homem sobre a mulher, né? Isso tem que estar sempre alerta, que a gente não pode tratar como comum. Muitas de nós mulheres nem nos reconhecemos vivendo nesse ciclo de violência, né? Quando se percebe, isso às vezes passa mais de 10 anos, da mulher vivendo o xingamento, às vezes a agressão física, o estupro, agressão sexual de várias formas, chegar até o feminicídio. Isso às vezes leva até mais de 10 anos, esse ciclo. E geralmente também acontece assim, primeiro aquele momento agressivo, depois o momento do arrependimento, e aí vem a lua de mel, um tempo numa boa, e aí depois aquilo retorna. E é como eu falei, um ciclo. Até a mulher conseguir vencer esse ciclo é uma dificuldade. E se perceber nesse ciclo, né? E se perceber. E ainda tem, Lili, a questão financeira, né? A dependência econômica que muitas mulheres têm nesse relacionamento. E os filhos, né? Que é a responsabilidade dela também. Se eu me separo, se eu rompo esse ciclo com o fim do relacionamento, quem vai me sustentar e principalmente quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai prover o alimento, a escola? Então é outra razão de viver esse ciclo da violência. E com relação a isso, a sociedade precisa se envolver nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Por isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, lançou o programa Salve Uma Mulher, para mobilizar toda a população. Veja só. Um cenário alarmante. Mais de 260 mil registros de violência doméstica. Essa mulher, que vamos chamar de Lourdes para protegê-la, faz parte desses números. Foram 14 anos de violência doméstica contra ela e os dois filhos. As agressões do ex-marido eram de todas as formas. Físicas, mesmo na gravidez, psicológicas, sexuais e isolamento. Até o ponto que Lourdes teve que entrar para o programa de proteção à testemunha para não ser morta. Com três meses, eu já tinha o dedo quebrado, já tinha sofrido vários empurrões. Mas eu estava apaixonada, recém-casada, e eu achava que aquilo ia passar. Aí o meu primeiro filho nasceu. Eu não amamentei, porque não tive leite, por causa das agressões. E para todo mundo, assim, fora, eu mostrava um casamento maravilhoso, ele e uma pessoa maravilhosa. Porque o meu medo, mãe, era maior dele do que de tudo. Porque meus filhos já estavam... Um estava com... Acho que era 12, 12 para 12 anos. Foi quando a última surma grave, a pior que eu tive. E eu ouvi o meu filho falar que se ele fizesse aquilo, ele ia matar ele. Porque se ele fizesse de novo... Aí, nessa hora, eu comecei a pensar em sair. Mas eu ainda levei um ano para ter coragem, agoniada, emagrecendo muito, com sininho, com pânico. Porque eu já estava doente. E a revolta que eu tenho, que me dói. Eu tive um peito prático antes de falar. E se não fosse o apoio do ginecologista em primeiro lugar, eu não teria saído de casa. Porque foi depois da conversa dele que eu saí de casa com meus dois filhos e a roupa do corpo. Um depoimento muito forte, né? Realmente tem que ter coragem. E aí entra o projeto Salve Uma Mulher. O que é ele? É levar informações para que a mulher, principalmente, se perceba que está vivendo nesse ciclo da violência e precisa de ajuda. Levar informações a quem ela pode recorrer para não esperar 14 anos como a Lourdes. Para que um ginecologista, um profissional até alheio àquela rotina que ela vivia, pode ajudá-la. E, principalmente, fazer com que a sociedade perceba que todo mundo tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade de romper esse ciclo. A mulher não tem como fazer isso sozinha. É do poder público, como eu já falei, com certeza. Mas é de toda a sociedade e não é só de denunciar, porque, às vezes, a denúncia é o primeiro passo, se essa violência estiver no começo. A gente consegue, muitas vezes, resgatar o relacionamento e salvar, não só a mulher e os filhos da família, mas, exatamente, salvar o relacionamento e salvar a sociedade. É realmente um processo educativo da sociedade, né? E a intenção é chegar nos lugares mais remotos? Mais remotos. O Salve a Mulher tem muitos parceiros, né? Então, por exemplo, nós fizemos parceria com o Ministério da Saúde e nós vamos levar essas informações sobre os tipos de violência, sobre a rede e sobre essa percepção da mulher e da sociedade nesse ciclo da violência, para que os agentes de saúde que visitam as famílias nas suas casas consigam levar essas informações também para as famílias. Então, os conselhos tutelares também receberão as orientações, esse processo educativo, através do nosso programa Salva a Mulher. E os conselhos tutelares também têm esse contato mais próximo, lá na ponta, com a sociedade. Os Correios também, nessa primeira etapa, e eles sim, estão na nossa casa, batem lá na nossa casa toda hora. E eles também receberão esse tipo de informação. Mas não só para que ele faça esse, leve essa informação ou encoraje essa família, mas também para que eles próprios funcionários se percebam, reconheçam e ajude a sociedade a sair desse ciclo. Rosinha, já já a gente continua a nossa conversa e você fique atento a este assunto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é sobre o projeto Salve uma Mulher. Quem está conosco no estúdio é a Rosinha da ADFAL, secretária adjunta de Políticas para as Mulheres. Rosinha, esse projeto, né, Salve uma Mulher, ele é constituído de três fases, né? Vamos mostrar aqui numa arte quais são essas fases, quais são as ações previstas durante esse período de realização. Tem oficina, tem capacitação, criação de grupos, explica um pouquinho para a gente cada uma delas. Olha, essa oficina, ela vai se iniciar com esses parceiros que eu já anunciei, né, que eu já falei. O Ministério da Saúde, através dos agentes de saúde, o Correio, imagine que são mais de 100 mil carteiros no Brasil. Também a Defensoria Pública vai ser um dos grandes parceiros. Eles querem que todos os funcionários recebam essas informações através de oficinas que faremos, tanto presencial como EAD, né, em todo o Brasil. E nessa primeira etapa são mais de 500 mil pessoas que serão atingidas, né, serão alcançadas por essas informações. A capacitação e formação de voluntários é exatamente para aquelas organizações que já, de uma certa forma, trabalham com esse tipo de... Temática, né? De temática. Já tem afinidade com a questão do enfrentamento, né? Por exemplo, muitas associações de bairros, associações de mulheres, associações de igrejas. Nós sabemos também que há um grande número de mulheres religiosas que têm esse tabu até de fazer essa denúncia. Então, esse público também precisa ouvir essas informações e capacitar voluntários é exatamente dessas organizações que queiram se voluntariar, receber essas orientações de uma forma mais orientada para que possa levar uma mulher a uma rede de atendimento. E a criação de grupos de apoio é que a gente consiga fazer isso em rede, em todo o Brasil, tá? A gente quer envolver realmente... É uma rede integrada, né? Uma rede integrada. Sociedade civil participando e o governo também, principalmente orientando as diretrizes dessas políticas públicas. Então, você falou aqui, vê se eu estou falando certo, né? Começa com o treinamento desses servidores, empregados, funcionários públicos, né? Na verdade, não é só um treinamento. A ideia é que a gente leve informações, leve essas informações para que... Aquilo que eu falei, as pessoas se percebam no ciclo... Multiplicadores, né? Isso. Sejam multiplicadores. E, assim, não são só eles que vão a campo. A ideia é que os... Por exemplo, um grande parceiro nosso também serão as empresas de profissionais de beleza. Os salões de beleza, as clínicas de estéticas. Quem tem nos procurado muito são as academias, né? De... Que as pessoas vão lá... Que as pessoas vão lá para ficar mais maravilhosas do que já são. Então, a gente sabe que é um público que lida diretamente com as pessoas e eles precisam estar informados, inclusive para estar informando a essas mulheres também. Então, não só os profissionais, como os frequentadores desses ambientes terão essa sensibilização e conscientização sobre a rede de enfrentamento. E aí eu queria fazer uma parte aí para explicar o que é essa rede de enfrentamento. É importante que a gente saiba. São os centros especializados de atendimento à mulher, cônjuge, uma advogada, psicólogo e assistente social que vai fazer esse atendimento multidisciplinar à mulher. Pode ser o primeiro caminho, o primeiro lugar que ela possa procurar. E aí lá eles vão orientar se precisar ir no ML, que é outro caminho. Ou numa delegacia da mulher, se nessa cidade tenha. Ou, enfim, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário que é o finalzinho dessa rede de acolhimento. Então, todos têm que estar interligados com essa sociedade que vai estar agora mais informada, consciente e sensível de que precisa se envolver. E como você falou aqui, né, não só as pessoas físicas, mas também até as próprias pessoas jurídicas, que seriam as instituições, as empresas, elas vão ganhar um selo. É isso? Todas as instituições parceiras, né, que aderirem a este projeto, a este programa, elas receberão esse selo, que é um compromisso, né, é a comprovação de um compromisso. Olha, os meus profissionais, todos eles receberam essas informações através das oficinas, através das aulas, através das conversas. Todos os funcionários da empresa e a gente vai colocar lá o selo que aquela empresa se comprometeu em salvar uma mulher. E eles passam por algum critério para aderir ao projeto? O critério é esse compromisso e a comprovação de que o primeiro momento apresenta um plano de realização dessas oficinas, por exemplo, e depois de um certo tempo que X funcionários tenha sido alcançados, eles terão direito a esse selo. A ideia é que quanto mais gente tem, melhor, né? Que a gente renove essa certificação a cada ano. Então, ele receberá no ano de 2020, mas 2021, até porque essas informações, elas também serão acrescentadas, né, você sabe que a gente tem uma dinâmica de tudo na vida e essas oficinas, elas serão melhoradas a cada momento. Então, em 2021, a gente quer certificar novamente de que aquelas pessoas receberam as informações, até pela rotatividade da própria empresa, em mudar o número de funcionários, enfim. Sobre isso que você está falando, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também produziu outro vídeo sobre o assunto que mostra que a violência contra a mulher deixa de ser um problema de fórum íntimo e passou a ser de toda a sociedade. Vamos acompanhar. O tutorial de hoje é um pouco diferente do normal. Você não vai aprender a maquiar, você vai aprender a reconhecer qualquer tipo de indício de violência durante o atendimento. No nosso ramo, nós conversamos muito com as clientes e a gente acaba sendo para elas uma espécie de psicólogo. Você que é profissional da beleza pode aprender a reconhecer não só a violência física, quanto também a violência psicológica. A sua cliente, ela está sempre mostrando para você qualquer tipo de agressão que ela sofre na sua autoestima, no seu bem-estar. Então, você precisa estar preparado para conduzir ela pelo caminho certo. Então, é importante entender que essa escutativa, mais do que resolver o problema, é um espaço de ajudar essa mulher a se fortalecer enquanto pessoa que está fragilizada, que está com a estima baixa, que muitas vezes se sente impotente para resolver essa demanda. Profissional da beleza, maquiadores, depiladores, pessoas que estão ali no trabalho de ponta, o tempo todo ligado com mulheres, trabalhando essa estima, que não é só uma questão física da vaidade, mas também de empoderamento e de um olhar voltado para as belezas interiores. Que essa mulher, ela sim tem valor e que essa mulher, ela merece sim ser valorizada. Teve uma vez em que eu tinha realizado um atendimento e a cliente ligou para o marido para pegar ela no salão. Ele pediu para ela mandar uma foto no WhatsApp e, no momento, ela tinha amado, ela estava se sentindo linda. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela voltou desesperada, tirou tudo e refez uma coisa muito diferente. E no final do atendimento, ela deu a entender que o marido não gostava, que ela estivesse muito vaidosas, que ela se mostrasse muito vaidosas ou muito arrumadas. Você precisa se estar preparado para reconhecer que esse pode ser um tipo de violência psicológica. Apesar desse tipo de chantagem ser comum, ele não deve ser considerado como uma coisa normal. E você precisa, de uma maneira muito sutil e delicada, mostrar para a pessoa que talvez ela esteja sofrendo o início de um ciclo de violência contra ela. A violência contra a mulher atinge todas as camadas sociais. E o ciclo das agressões, normalmente, é gradual. Realmente, a gente tem que ficar muito atento, né? Você até já falou dessa graduação, né? Desse ciclo da violência. E a questão da escutativa, como o vídeo falou, né? Qual a importância dessa escuta da gente? Porque a campanha é voltada, principalmente, para os profissionais. Mas só que todo mundo da sociedade é capaz de se capacitar com informação. Então, como que a gente pode desenvolver essa escutativa? Olha, esses profissionais da beleza, a gente precisa só deixar muito claro que, como qualquer outro profissional, a gente podia, inclusive, por exemplo, fazer uma parceria com a IBC. E todos os profissionais que trabalham nesta empresa receberam essas informações. Mas para ficar consciente que ninguém tem a obrigação, não é uma coisa obrigatória. Receber informação é muito bom, porque quem tem informação tem poder. Mas não é uma obrigação nem dos profissionais da beleza, nem de qualquer um que receba essas informações e está obrigado a fazer denúncia. Mas eu tenho certeza que, depois desse período, ele vai sair consciente de que isso existe e sensibilizado de que ele pode ajudar a salvar uma mulher e uma família e a sociedade. Lembrando que, além do projeto Salve Uma Mulher, nós temos também o canal Ligue 180, né? Isso. O canal Ligue 180 é um canal permanente que funciona 24 horas. E ele não é só um canal de denúncia. Ele é um canal também de informações. Inclusive, a maioria das ligações para o Ligue 180 são de pedido de informações. Os pedidos de informações dão indício de que pode estar ocorrendo uma violência. Mas a gente só pode ter uma atuação mais efetiva quando a denúncia realmente for formalizada. Então, faz-se uma avaliação do risco que aquela mulher está sofrendo naquele momento e faz o encaminhamento daquela denúncia para o órgão competente. Se for um risco muito sério, se aquela violência estiver acontecendo naquele momento, de logo é acionada a polícia. Se for uma violência psicológica, então outras instituições serão acionadas, como os centros de atendimento, o Ministério Público, a Defensoria, alguém da rede que dará assistência a essa mulher em qualquer lugar do Brasil. Rosinha, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Deixo também um abraço da nossa secretária Cristiane Brito e da nossa ministra da Mulher, Danara Isalves, que é mais do que envolvida com essa causa, não só de salvar uma mulher, mas de salvar a família e a sociedade. E para mais informações temos o site, né? Isso. No nosso site tem todas as informações sobre os direitos da mulher, sobre direitos humanos de uma forma geral, sobre as políticas públicas que estamos desenvolvendo para salvar uma mulher, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, a nossa sociedade. Todas as pessoas podem auxiliar uma mulher que esteja em situação de violência. E a disseminação de informação é uma ferramenta de apoio para essa ação. Faça parte da rede Salve Uma Mulher. E a gente encerra o programa de hoje com mais um trecho do vídeo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Obrigada pela companhia e até a próxima. É um convite para que você, de fato, tenha compromisso consigo, mesmo quando o outro, muitas vezes, não está assumindo esses compromissos na sua vida. Repense as suas relações e repense principalmente no valor que você tem. Porque à medida que você entende que você é importante, ninguém tem o poder de te roubar. Então se devolva todos os dias e entenda que você é um ser que merece todo o amor do mundo. Legenda Adriana Zanotto